Olá, meninos e meninas do quinto ano, olha só, aprovando isso aqui novamente para mais uma videoaula, não é? Para falarmos, estudarmos aí sobre um assunto interessante. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente já começou a estudar na videoaula anterior. Então, vamos lá? Olha só, turma, nossa aula agora é de linguagens e nessa aula de linguagens nós vamos estudar sobre resenha crítica. A gente já estudou, já começamos a estudar aí sobre esse gênero textual e já observamos como eles podem estar presentes em diversos meios de comunicação, em diversas formas de leitura, de acesso aos leitores e também ao público, já que as resenhas críticas elas podem também ser apresentadas em forma de vídeo, né? De forma oral. E a gente já percebeu aí toda a sua importância para que as opiniões sejam formadas e o consumo, a leitura, né? De produtos, de livros, de peças teatrais e diversas outras manifestações artísticas possam ser aí pensadas, né? Em uma opinião positiva, opinião negativa, serem consumidas, assistidas, lidas. Mas aí, para começar, né? O nosso estudo sobre resenha crítica de hoje, a Pró trouxe essa imagem para que vocês possam observar e já ir pensando aí do que vocês imaginam que a aula vai falar, certo? O que é que vocês percebem aí? A gente observa a figura de dois ovos de Páscoa e esses ovos de Páscoa, um tem a embalagem azul e o outro tem a embalagem rosa. O que é que vocês imaginam, né? Vocês já viram esse tipo de ovo? O que vocês acham aí que esses ovos de Páscoa estão destinados a públicos diferentes? Por que será que existem cores diferentes? Se a gente prestar mais atenção e observar, além das cores, nós observamos aí duas palavras em destaque, né? Nos ovos. No ovo azul, a gente percebe lá o nome meninos e no ovo rosa, a gente percebe o nome meninas. O que que a gente já logo vai pensando? Que o ovo azul é um ovo destinado ao menino e o ovo rosa é um ovo destinado a menina. Vocês acham que essa forma aí de dividir, né? Por cores, ou dependendo aí da situação, pelo objeto, não é? Pelo brinquedo que vem dentro do ovo específico para meninos, específico para meninas, o que é que vocês pensam sobre esse assunto? Qual a opinião de vocês, né? Quando observa aí um ovo separando aí a questão do gênero, né? Ovos específicos para públicos diferentes. Vão pensando aí, imaginando quais seriam aí as opiniões de vocês em relação à existência de ovos diferentes para meninos e meninas. Porque sobre esse assunto que a gente vai observar e vamos entender, né? De que forma a resenha crítica se encaixa aí, ó, se liga a essas questões. E aí, para entender mais, né? Entender esse contexto onde a diferenciação aí do que seria específico para menino e para menina, a Pro trouxe aí um vídeo. Isso. Um vídeo que não tem aí a resenha, né? Ou um comentário sobre o produto que a gente vai observar em continuidade, que seriam aí os ovos de Páscoa, mas de um produto similar, também aí da mesma marca e que traz também essa distinção entre meninos e meninas. Então, vai servir como base para a gente observar aí esse assunto que nós falaremos. Então, preste atenção aí que chegou a hora do vídeo. Oi, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Tia Nanda! E no vídeo de hoje, eu estou aqui com o Kinder Ovo! É! É Kinder Ovo para menino e para menina! Vamos brincar? Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Amiguinhos, esses Kinder Ovo é para menino e para menina. Esse daqui, a gente pode ver que ele é todo azulzinho. Aqui do lado, vem surpresinhas de menino. E desse outro lado da caixa, a gente vê que tem várias surpresinhas de menino. São mais de 40 surpresinhas. Aqui tem surpresinhas de animais, tem brinquedos divertidos, motos e carros. E esse outro Kinder Ovo aqui é para menina. Esse de menina, ele é rosinha. E aqui do lado da caixa, a gente vê que são surpresinhas de menina. E aqui do lado da caixa das meninas, a gente vê que vem com mais de 40 surpresas. Vem robozinhos, vem anéis, animais fofos. Olha que linda essa gatinha! E nessas caixinhas, amiguinhos, vem 20 gramas de chocolate. Hum, que delícia! E vamos começar a abrir esse aqui dos meninos. O que será que a gente tirou aqui, hein, amiguinhos? Aqui é só separar o chocolate. Hum, ele tá bem molinho. Eu amo chocolate assim. Hum, derretendo. E vamos ver o que que tem aqui. Amiguinhos, veio duas peças. Vamos ver aqui no guia. Ah, é um lápis? Parece ser um lápis que a gente encaixa nessa pecinha. A gente tira a tampa e vira um lápis, uma canetinha. Vamos montar pra gente ver. Que linda! É uma canetinha mesmo, olha. Vamos riscar aqui no papel. É uma canetinha azul. Vamos encaixar nessa outra parte. Dá pra colocar onde? Vamos ver. Ah, essa parte seria pra fazer um círculo. A gente tira a tampinha, coloca no papel e vai girando que vai fazendo um círculo. Isso aqui é um apoio, né? Pra ficar bem desenhadinho. Bem interessante. Vamos abrir mais um. É muito lindo o Kinder Ovo, né? Parece um avião, amiguinhos. Vieram essas três peças, duas de papel, essa de plástico e mais um adesivo. É um avião. Que chique. A gente encaixa aqui em cima e aí é só sair soltando o avião no ar pra ele voar. Que legal! Vamos montar. Vamos montar. Música Que legal esse aviãozinho, amiguinhos. E voou mesmo, né? Vamos ver. Nossa, voou longe. Gostei desse avião, amiguinhos. E vamos abrir mais um. Esse é o último dos meninos. Hum, tá dando água na boca esse Kinder Ovo, hein? Parece um relógio, amiguinhos. Tem pezinho, hein? O vídeo está disponível no YouTube. Se vocês tiverem interesse, podem assistir o vídeo inteiro. E observar aí também quais são os brinquedos, né? Que possivelmente vieram aí no ovo destinado às meninas. O que a Pro quis mostrar aí foi que existem diferenças, não é? E aí eles colocam tipos de brinquedo nos ovos que são específicos para meninos. E brinquedos também específicos nos ovos das meninas. E faz essa distinção através aí das cores azul e rosa. Mas aí dentro do que vocês perceberam, né? A Pro está fazendo alguns questionamentos para vocês começarem aí a pensar em qual seria a opinião de vocês sobre o assunto. Vocês viram, né? Dentro dos brinquedos que foram encontrados aí no ovo para o menino, né? Algum brinquedo que a menina não poderia brincar? Pense aí um pouquinho e a gente vai dar continuidade. E aí o que é que você achou dentro do que a Pro mostrou, não é? Os brinquedos ali, ela abriu alguns brinquedos dentro do que a Pro mostrou somente para meninos. Mas aí você vê essa necessidade de separar o que seria de menino, o que seria de menina dentro do que ela mostrou. Ela abriu apenas aí, a Pro mostrou, ela abrindo apenas os ovos azuis. Então os ovos destinados ao público masculino, né? Aos meninos. Vocês acham aí que existiria a necessidade de haver separação, né? De que aqueles brinquedos realmente só meninos podem brincar? E será que existem brinquedos realmente que só meninos ou que só meninas podem brincar? Vão pensando aí, né? E aí a Pro vai chegar justamente no texto que nós estudaremos e que vai servir para a gente observar mais uma vez quais são as características de uma resenha crítica, né? O vídeo e tudo que a Pro vem questionando é justamente para a gente observar sobre uma notícia que saiu no jornal há tempos atrás, falando de uma polêmica aí criada justamente por uma empresa fazer, produzir e colocar à venda ovos destinados a públicos específicos de meninos ou de meninas. E aí a notícia foi essa, ovos de Páscoa, Kinder Ovo, a ideia de diferenciar os produtos por gênero, dividiu opiniões. Aí quando a Pro fala aí a importância da gente observar essa notícia é porque fala justamente de algo, né? De um elemento muito importante quando estudamos aí as características da resenha crítica, que é a formação da opinião, já que a resenha crítica, ela aparece a opinião do autor, né? Positiva, negativa, e faz com que a pessoa, a partir da leitura ou do contato com essa resenha, possa também aí produzir a sua opinião e decidir se consome, se lê o livro, né? Ou faz a compra do produto, diante aí de todos os itens que as resenhas críticas podem tratar. Então a notícia foi essa aqui, a Pro trouxe para a gente fazer a leitura, tá certo? O título é De Menino e de Menina, Kinder Ovo é acusada de sexismo. Ovos de Páscoa com brindes e temas divididos por gênero, dividiu opiniões entre consumidores. Quem produziu a notícia aí foi Mirela Portugal e ela foi publicada em 2013 pela revista Exame. E aí a Pro já colocou o primeiro trecho do texto para a gente realizar a leitura. Então eu vou realizar a leitura, né? Em voz alta e vocês podem me acompanhar, tá certo? Então vamos lá. São Paulo. Na Páscoa 2013, a marca Kinder Ovo apostou em chocolates nas cores rosa para meninas e azul para meninos. As embalagens azuis trazem brinquedos como carros ou aviões e as rosas trazem brindes como bonecas e pulseiras. A ideia de diferenciar os produtos por gênero dividiu opiniões. Parte dos consumidores achou a decisão sexista e usou as redes sociais para reclamar. O tópico Kinder Ovo ficou entre os mais citados no Twitter no fim da segunda e começou desta terça. E o assunto rendeu discussões em comunidades especializadas no Facebook. Aí o texto continua. Na página Moça Você é Machista, um post te acusava. Kinder Ovo, além de caro, é sexista. Um abaixo assinado contra o chocolate chegou a ser iniciado no site avaz.org. Procurada por Exame.com, a marca afirmou que o modelo do chocolate é o mesmo usado em outros países e que pela primeira vez foi trazido para o mercado brasileiro. Em relação aos diferentes pontos de vista sobre o lançamento de Kinder Ovo, meninos e meninas, a Ferreiro reconhece e respeita a diversidade de opiniões, afirmou a marca incomunicável. A empresa destacou ainda que as surpresas do Kinder Ovo são baseadas em pesquisas feitas com mães e crianças. E aí a Pró deixou o link de onde o vídeo está disponível para leitura. E aí antes da gente perceber e estudar aí onde é que a resenha crítica se associa a esse texto e ao assunto sexismo, a Pró vai relembrar um pouquinho sobre o gênero textual que nós acabamos de fazer a leitura, que é uma notícia. E aí você já sabe, porque a gente já estudou sobre as características, né, sobre como a notícia se organiza, e aí você já sabe que a notícia é um gênero textual que tem como objetivo de informar fatos do dia a dia, fatos relevantes para a sociedade, fatos que acontecem com as pessoas no seu cotidiano, mas não são fatos comuns, são fatos aí importantes que ganham destaque em relação aos outros fatos que normalmente acontecem. A notícia, ela tem a função social de relatar, descrever de forma breve e objetiva fatos reais, verdadeiros e importantes, que fogem aí do corriqueiro da normalidade cotidiana. E é importante a gente observar que a notícia, ela é veiculada em muitos meios de comunicação e hoje a gente pode ter acesso à notícia através da internet, né, em vários sites específicos para isso, aí no rádio, na televisão, em jornais impressos e de várias outras formas que a notícia chega aí às casas das pessoas, né, ao contato, tanto para ler a notícia enquanto texto, também para ouvir, né, já que a notícia, ela pode ser transmitida aí também pela televisão, pelo rádio, de forma oral. E aí a gente também observa as características da resenha, que a gente também já estudou numa videoaula anterior, não foi? Já a resenha crítica, normalmente a resenha é um texto breve, que circula também em revistas, jornais, periódicos especializados, recebendo relevância para um leitor interessado no assunto. A resenha é um gênero textual, cuja principal característica é a objetividade. A gente já percebeu, né, e observou que a resenha crítica, ela tem a função de trazer aí, além de informações, não é? a necessidade de consumir determinado produto, de assistir um filme ou ler um livro. Então, ela vai trazer a análise de determinado produto ou também obra. E aí a PRO colocou que essa reflexão através da imagem aí, para a gente perceber que é importante nós diferenciarmos notícias de resenha, né, apesar dos textos terem aí algumas semelhanças quando a gente fala de clareza, de objetividade, porque os dois textos trazem aí essas características, além também dos meios de comunicação onde podem, né, aparecer, como os jornais, né, os jornais impressos, os sites de internet, blogs. Então, a gente observa que entre os meios de comunicação onde os textos podem aparecer, tanto as notícias quanto as resenhas podem aparecer nos mesmos lugares. E possui-se algumas semelhanças em relação à linguagem, né, em relação aos fatos mesmo, as coisas que estão sendo ali faladas, até o próprio assunto. Mas a notícia não é a mesma coisa que uma resenha, porque a notícia, ela vai abordar fatos do cotidiano, mas ela não tem emissão de opinião. A intenção da notícia é trazer informação sobre um fato acontecido, né, um fato relevante, um fato importante do dia a dia das pessoas. A resenha, ela vai trazer informação também sobre determinada obra, sobre determinado produto, mas não é só informação. A resenha, principalmente a resenha crítica, ela tem a função também de fazer com que a pessoa se convença a consumir determinado produto, a ler um livro, a apreciar determinada obra de teatro e assim por diante. Então a gente observa algumas semelhanças, mas não são os mesmos textos, porque tem objetivos diferentes. Mas por que a Pró está falando de resenha crítica e trouxe um texto de notícia? Justamente para a gente perceber que esses gêneros textuais são diferentes. O texto que a gente acabou de ler, né, trazendo aí toda a polêmica criada em torno dos ovos de páscoa azul e rosa, é um texto de notícia. A gente observa ali que o autor tratou a narração dos fatos acontecidos, mas ele não emitiu a opinião, nem também colocou ali para que os leitores, né, ou as pessoas que tivessem contato com o texto, se queriam ou se não queriam, né, a indicação de consumo do ovo rosa ou do ovo azul. Então não houve ali emissão de opinião, nem a indicação para o consumo do produto. Então a gente já percebe ali que aquele texto, né, o texto que a gente acabou de fazer a leitura, tem apenas a função de trazer informação. E aí a gente classifica e entende dentro das características que o texto apresenta, que é uma notícia. E aí voltando ao texto, né, o texto de notícia, do gênero textual notícia, que nós acabamos de ler, a gente vai observar agora alguns questionamentos e onde a gente pode perceber as possíveis respostas para essas perguntas. E a Pró colocou aqui uma primeira pergunta, ó. De acordo com o texto, por que a marca Kinder Ovo dividiu opiniões na Páscoa de 2013? Pensem aí um pouquinho, através do que vocês entenderam, não é? Por que houve essa divisão de opinião? O que é que aconteceu? Então a Pró trouxe aqui o trecho do texto, o pedaço, né, do texto, onde essas informações podem ser encontradas, né, entendidas. São Paulo, na Páscoa de 2013, ó, a marca Kinder Ovo apostou em chocolates nas cores rosa para meninas e azul para meninos. As embalagens azuis trazem brinquedos como carros ou aviões e as rosas trazem brindes como bonecas e pulseiras. A ideia de diferenciar os produtos por gênero dividiu opiniões. Parte dos consumidores achou a decisão sexista e usou as redes sociais para reclamar. Então a questão da divisão de opinião foi porque algumas pessoas acharam, né, a exposição de produtos, a venda de produtos destinados a públicos específicos de meninos e de meninas, utilizando as cores rosa para menina, não é? E azul para menino como algo que direciona ao sexismo. Então algumas pessoas não concordaram aí com essa ideia, com essa distinção, essa separação. E aí tem outra pergunta. Qual a reação de alguns consumidores em relação à forma como a marca Kinder Ovo preparou as surpresas dos ovos de Páscoa na época em que a notícia foi publicada? A Pro trouxe também um trecho aí onde a gente pode perceber a possível resposta. O tópico Kinder Ovo ficou entre os mais citados no Twitter no fim da segunda e começou o começo desta terça. E o assunto rendeu discussões em comunidades especializadas no Facebook. Então algumas pessoas aí não concordaram. O texto ainda fala que até abaixo assinado, né, foi criado para que esses ovos deixassem aí de serem vendidos, né? E uma forma de protestar, principalmente para as pessoas que não concordam aí com essa distinção. Olha só outra pergunta. Em que informações a Ferreiro se baseia para escolher as surpresas que colocará dentro do Kinder Ovo? A empresa destacou ainda que as surpresas do Kinder Ovo são baseadas em pesquisas feitas com mães e crianças. Então baseada na opinião aí dos possíveis consumidores é que a empresa fez essa distinção. E aí a Pro coloca agora a última pergunta. Na notícia aparece a frase Kinder Ovo, além de caro, é sexista. Você sabe aí o que é sexismo? A Pro está aí desde o início, né, falando dessa distinção do que é para menino, do que é para menina. E trouxe a notícia abordando esse assunto na exposição de produtos que fazem essa distinção. E que foi acusado pelo público, pelas pessoas, né, ao visualizarem o produto, a venda de sexismo. E o que é sexismo? Você sabe o que é isso? Então, ó, ampliando aí os nossos conhecimentos, não é? Sobre esse termo, a Pro trouxe aqui a definição de sexismo para a gente compreender o que é e por que algumas pessoas, né, acusaram a empresa aí, dentro das informações trazidas pela notícia, acusaram de cometer o sexismo ao fazer a distinção aí entre os ovos de paz. Então, olhem só. O sexismo nada mais é do que a discriminação de gênero, ou seja, o preconceito que se tem por alguém simplesmente por conta de seu gênero. A sociedade em que vivemos é sexista e naturaliza atos de preconceito de gênero. O sexismo está relacionado aí às ações preconceituosas diante do gênero de cada pessoa. Então, por exemplo, quando a gente faz distinção no tratamento, no objeto, na cor, separando aí o que seria de menino ou menina, o que seria de homem ou mulher, ou relacionada aos outros gêneros, né, a gente percebe que existe aí uma ação preconceituosa chamada sexismo. Então, o fato de existir brinquedos, não é, que separem aí aquilo que é só para menino, aquilo que é só para menina. E diante de outras situações cotidianas que também há essa separação, está acontecendo aí o sexismo. E aí a gente precisa perceber que essa ação é uma ação preconceituosa, é uma ação de discriminação, onde a gente tem que parar de fazer, né, de cometer. Se a gente tem essa distinção, principalmente porque no movimento aí dessas ações, tende-se a achar que determinado gênero é superior ou inferior ao outro. O principal objetivo ao não querer, né, ou ao lutar para que o sexismo não aconteça é entender que a diferença de gênero existe, mas que o tratamento, que as ações, e que tudo que está aí ao nosso redor não precisa ter distinção, que as pessoas possuem os mesmos direitos e os mesmos valores. Valores, independente aí do gênero que ela possui. E aí por isso a Pró trouxe essa imagem, né, para a gente observar. Quando se estuda aí sobre sexismo, quando se observa como esse processo acontece na nossa sociedade, a intenção não é valorizar um gênero nem outro, é entender aí que nenhum deve ser sobreposto ao outro, não tem nenhum mais valoroso que o outro, não é? O gênero feminino, o gênero masculino, o menino, a menina, o homem, a mulher, precisam ter aí os mesmos direitos e serem tratados da mesma forma. Em relação aos objetos, em relação às cores, em relação aos direitos, tanto na parte da vida, né, na fase da vida como criança, também como adulto, né? Nas suas relações sociais, nas suas relações de trabalho e em tudo que envolve aí as nossas ações cotidianas. E aí agora, ó, é com você. Você já entendeu aí sobre o sexismo, né, trazido através do gênero textual notícia. E aí a Pró agora tem a proposta de você voltar ao texto, observar seus contos principais, e agora emitir a sua opinião. Se você tivesse que agora, a partir disso, né, a partir de todas as informações que foram discutidas, aprendidas aqui nessa videoaula, e você tivesse que produzir uma resenha crítica, tivesse que falar, né, emitindo a sua opinião em relação ao produto, né, ou aos produtos que foram mostrados aí, né, durante essa videoaula, relacionando aí essa separação entre menino, entre menina, como é que você abordaria, o que é que você colocaria, qual a sua opinião em relação a isso, você concorda, discorda, quais são aí os pontos positivos, os pontos negativos que você destacaria, e se você indicaria, de repente, um produto que faz aí essa divisão, né, entre os gêneros. Pare aí um pouquinho e pense, né, observe aí. A Pró gostaria muito, né, de que você organizasse as suas ideias agora, e emitisse a sua opinião, para que a gente já começasse aí, né, a fazer na prática, a observar na prática, de que forma as opiniões, elas podem fazer parte da construção de um texto de resenha crítica, tá certo? Preste atenção agora na proposta de atividade que a sua Pró, ou o professor preparou, para dar continuidade ao que a gente acabou de estudar. E a gente se encontra, tá certo? A gente se encontra aí numa próxima videoaula. Tchau, tchau, turma.